Agora a Tessinha vai mostrar pra vocês a poderosa remada baixa pegada pro nada. Esculacha filha, mostra aí e mostra a técnica da cintura escapular. Isso. Muito bom. Alongou. Vou mostrar pra vocês as costas. Toda a cintura escapular. Aproxima as escápulas, vejam. Isso. Essa é a grande sacada. Aproxima toda a cintura escapular. Aperta. Muito bom. Dá mais. Boa filha. Parabéns.